Preciso escutar a tua palavra, depois proclamar teu reino de amor, que quero te ver no teu evangelho, que vou anunciar tua vida, Senhor. Aleluia, podes falar, aleluia, vou escutar, aleluia, podes falar, aleluia, vou escutar. O céu passará e a terra também, porém tua palavra está mais pensada, Senhor, que você tem. Boa tarde, meu irmão, meu irmão ouvinte. Muito bom estar com vocês, falando com vocês dessas coisas boas, né? Coisas que nos orientam, nos alimentam a cada dia, né? Essas coisas que vêm da única fonte, que é a palavra. A palavra de Deus que nos orienta, a palavra de Deus que norteia nossas palavras, nossas ações, e assim esperamos que isso aconteça na vida de cada um de nós, né? Claro que a gente é pecador, tem hora que a gente sai fora um pouco dessa palavra, é comum, mas a palavra está aí persistente, sempre nos chamando à conversão. Preciso escutar essa música que está tocando agora, preciso escutar a tua palavra, nós precisamos, porque senão, como diz o povo, né? Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Se a gente não escutar, não colocar em prática aquilo que é do alto, senão a baixaria toma conta. Se o alto não entra, o de baixo toma lugar. Ai, ai, ai. E com esse espírito de concentração em torno de Jesus, da sua missão, nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Vamos acolher essa palavra no coração, para que a gente não viva tantos ais. Acolhei, Senhor, acolhei todos que estão nos ouvindo agora, acolhei suas intenções, acolhei sua proposta de vida. Isso vos pedimos, ó Pai, pois Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Vamos orar o Senhor, nessa terça-feira, dia 14, 15ª semana do Tempo Comum. Vamos colocar as nossas orações em direção ao Senhor Deus. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomar o bom caminho. Dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Acolhemos agora, a palavra do Evangelho. Amém. Aleluia, podes falar. Aleluia, podes falar. Aleluia, vou escutar. Veja que não é vou ouvir, não, né? Vou escutar. Ouvir a gente ouve qualquer coisa. Agora eu estou ouvindo um tanto de som. Lá da rua. Não sei nada que está acontecendo. Mas são sons. Mas a palavra a gente não ouve só. A gente escuta. Vou escutar a palavra. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres. Porque não se tinham convertido. Ai de ti, corazinho. Ai de ti, corazinho. Ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidônea, A muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, tiro e sidônea serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Meus irmãos e irmãs, nós terminamos aquela parte que nós falamos, que Jesus, então, prega, fala sobre a missão, né? Dá o seu testemunho, ele mostra que o reino já estava presente, que esse reino só será possível se houver missionários, pessoas comprometidas, ele escolhe, ele ensina como fazer durante esse trajeto da missão. E ele também diz as características da missão e tudo mais. E agora nós entramos no capítulo 11 de São Mateus. Esse capítulo 11 e o 12 também são capítulos que nos falam da oposição a esse reino que Jesus veio trazer, né? E depois a gente vai ver no capítulo 13, ele fala, olha, apesar da oposição de vocês, eu vou mostrar quem é que acolhe. Aí ele começa a mostrar o falado simples, pequenos, através daquelas parábolas. E aí começa, então, o livro das parábolas, as parábolas do reino. Mas vamos aqui. O importante é a gente ver o que que se evangelha conosco hoje, né? Isso que é importante pra nós agora. Jesus, então, censura, censura as cidades que não acolheram a sua palavra, que não se converteram. Então, quando ele fala cidades, lógico, numa cidade tem várias pessoas, né? Então, não são todos, mas é uma cidade, ele faz uma avaliação de uma forma geral, né? Aquelas cidades que não aceitaram Jesus, aquelas cidades que continuaram com o coração duro, as pessoas continuaram com seus corações duros diante de tantos sinais, de tantos milagres, de tantos prodígios, de tanta coisa boa que Jesus fez ali, mas aquilo não valeu de nada. E eu fico pensando, quanta coisa boa a gente ouve de Jesus, hein? Hoje é muito fácil veicular Jesus. A gente liga a televisão, a gente liga a rádio, a gente vê nas redes sociais tanta coisa boa sobre Jesus. Então, Jesus está transitando constantemente na nossa realidade. Será que com tudo que a gente ouve de Jesus, das pregações, de tudo, Será que isso está sendo suficiente para a gente assumir uma direção voltada para a vida, para a dignidade da vida? Porque as pregações de Jesus só têm sentido por esse viés, né? Ali o pano de fundo é a vida. Jesus veio para que todos tenham vida. Jesus veio para que as pessoas vivam melhor. Então, todo mundo, gente, nós estamos em sintonia com todas as pessoas que querem vida. Eu duvido. A gente pode encontrar qualquer pessoa aí e perguntar, Você quer viver, fulano? Você quer receber um tiro agora? Claro que ninguém vai querer. Você quer tomar um copo de veneno agora e morrer? Não. O que é isso? Aí não tem nada a ver nem com religião, nem com nada. Tem a ver com essa força, com esse impulso da vida que todo mundo quer. Então, quando a gente fala de Jesus, da sua pregação, O pano de fundo é a vida. A gente não pode desligar uma coisa da outra. Não é pregação moralista, doutrinária, apenas para confundir, para pesar as pessoas. Nada disso. Jesus veio para aliviar as pessoas. Mas, afinal de contas, tem gente que ouve tantas pregações, ouve tantas coisas, Está diretamente ligada a tanta coisa relacionada a Jesus, Mas, às vezes, o coração fica ainda distante. E é para esse tipo de pessoa, para esse tipo de realidade, É que combina essa pregação, que é dirigida essa pregação hoje do evangelho de Mateus. As cidades que não aceitaram. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Eram cidades à beira do lago de Genezaré, Onde Jesus tinha feito tantos prodígios, tantas coisas, Para que eles pudessem ali se converter, E eles não deram a mínima. Muita gente lá ficou na mesma, Seguindo a mesma vidinha de sempre. Não quiseram mudar. E Jesus diz, olha, Se em Tiro e Sidônia, Que eram cidades que foram castigadas como consequência do coração duro delas, Cidades onde outros valores imperavam, Não os valores cristãos. E essas cidades receberam o seu castigo, né? Porque o castigo não é de Deus, É bom que nós entendamos isso. O castigo é consequência da falta de Deus. Eu acho que a gente tem que aprender a redirecionar isso aí, né? Ao invés de falar que é Deus que está julgando e castigando, Que a gente possa dizer, olha, Isso aí é consequência da falta de Deus. Não é da presença dele. É da falta dele. Então, quando a cabeça dura segue por um lado, Logicamente, o lado contrário é Jesus, Que é o lado contrário da vida, As consequências aparecem, né? Então, Tiro e Sidônia, Já haviam vivido, experimentado, Essa consequência do coração duro, Da falta de sensibilidade ao evangelho, E tudo mais, né? Lá, não é nem o evangelho de Jesus, Tiro e Sidônia foram castigadas por Deus, Diz lá no Antigo Testamento, né? Exatamente por sua grandeza econômica, A preocupação com riqueza, A preocupação com luxo, A preocupação com tantas coisas que, No fim, tem um resultado muito ruim, Quando aquilo não é administrado corretamente, Em favor da vida, né? Depois Jesus vinha para o lado de Cafarnaum, Que é a cidade onde ele morava, Ele diz, olha, E você está achando que você vai para o céu, Ou Cafarnaum? Ha, ha, você está sendo jogada no inferno, Porque os milagres que foram realizados No meio aí de ti, Se fossem realizados em Sodoma, Porque Sodoma também foi outra cidade Que foi destruída, Porque não acolheu Aqueles que vieram em nome de Deus, Que estavam habitando ali, Hospedados na casa de Ló, Na cidade toda saiu Para matar aqueles dois, Porque as cidades antigamente, Não era como hoje, né? As cidades eram cercadas, Tinha a porta da cidade, E o pessoal tinha muito medo De algum tipo de espião, Alguma pessoa infiltrada ali no meio, Que não fosse do povo, né? E pudesse danificar a cidade, Ou qualquer coisa, Ou trazer um plano negativo para a cidade. Então, todo mundo ficava ali de olho, né? De butuca armada, Para ver se tinha alguém diferente. E ficaram sabendo, então, Que tinham dois enviados de Deus, Ali na casa de Ló, E então foram todos para matar, né? Aí muita gente, Até gente mesmo, De poder na igreja, E tudo fica falando aí, Que tem a ver com sexualidade, né? Daí vem a palavra sodomia, Porque diz que todo mundo Foi lá fazer sexo com o homem Que estava com os dois, E vai, pelo amor de Deus, né? Se for isso, né? O negócio lá estava feio, hein? Que necessidade, hein? Todo mundo na cidade toda Sair correndo para fazer sexo Com aqueles dois que estavam ali, Não é nada disso, viu? Tem nada a ver com isso. Eles queriam perseguir aqueles dois Que estavam ali na casa de Ló, né? Eles estavam cismados com eles, Eles queriam matá-los. Então, a família fugiu e tal. Veja, aquela história toda, né? E a cidade foi incendiada. Isso é para mostrar, Ló, são linguagens que mostram Que aqueles que não acolhem Aquilo que é de Deus, Aquelas cidades estão, Ou pessoa, ou cidade, Ou sociedade toda, Está fadada ao castigo e tudo mais, né? Ao mal, A destruição. É isso que quer dizer. Então, Jesus faz uma comparação. Se lá em Sodoma, Que recebeu tudo isso Pela dureza do coração deles, Pela não hospitalidade, Se a própria Sodoma Seria tratada com menos dureza Do que você, viu, Cafarnaum? Porque você não aceitou A minha proposta. Então, Jesus, Engraçado, né? Jesus não tinha passado Lá por essas cidades. As cidades que, Que Jesus dizia, Se essas cidades existissem até hoje, Se essas cidades, Aliás, não existissem até hoje, Se essas cidades recebessem A minha pregação, Elas iam, Lá teria muito mais resultado Do que no meio de vocês. Que eu fiz tanta coisa ali, Não valeu de nada. Vocês ficaram com o coração duro. Bom, Vamos sair dessa realidade E vamos trazer o evangelho Para a nossa realidade hoje. Eu falei lá no início, A conversão só tem sentido Diante da vida, Da necessidade de viver. Senão seria converter para quê? Converter a uma doutrina? Converter a uma coisa Que alguém quer que a gente faça? Não, não. Não é coisa vazia. A conversão só tem sentido Para a vida. Imagina um carro indo Numa direção E na frente termina a estrada Com um grande buraco E a pessoa diz Opa, converta o carro, Faça a conversão. Ou seja, vira. Porque senão você vai cair. Então é isso. A conversão só tem sentido Se nós quisermos viver, Tivemos essa proposta de vida. Se a gente não tiver Essa proposta de vida, Se a gente quiser viver, Mas não quiser obedecer, Suponhamos que essa pessoa gritou Converta o seu carro E a pessoa continua Não querer Ah, não vou ouvir disso não Ai, ai, ai O carro vai cair na pirambeira, né? E aí vai ser muito usado Esse ai aí, né? É um ai muito usado Nas escrituras Para falar Exatamente do castigo Da dor Da destruição Das consequências Esse ai É uma interjeição Que vem dizer Quando a gente fala Ai Significa Estou sentindo dor É coisa negativa E a gente então Pode trazer Tranquilamente Essa Esse ai E meditar sobre ele Nas nossas cidades Qual que é a cabeça dura Em relação à vida Que está acontecendo Por parte de muita gente, hein? Hoje É o que eu mais ouço Olha Eu estou evitando Ligar a televisão Porque eu fico tão revoltado Com a quantidade de gente Que não está nem aí Tem muita gente dizendo Fique em casa Muita, muita Campanha É se como Jesus falasse Através dessas campanhas Eu quero que você viva Fulano E eu quero que sua família viva Eu não quero que você morra Não E a pessoa não dando A mínima importância Não adianta Falar que Que Crê em Jesus Não adianta Louvar a Jesus Se a pessoa Não é obediente A vida A nossa fé Gente A nossa religião A nossa fé Só tem sentido Se nós quisermos Viver cada vez melhor Se é pra morrer Não precisa nem abrir O evangelho Pra quê? Você não quer ouvir mesmo? Jesus está aí Como eu disse no início Ele continua Ele continua falando De diversas formas A palavra dele Está aí Sempre No nosso meio Será que essa palavra Não é suficiente Pra gente falar assim Olha Eu quero viver Eu quero ser obediente A Jesus Porque se não A nossa sorte A minha sorte E a sorte Da comunidade Onde vivo Da sociedade Ela vai ser Uma só Um Ela vai entrar Num processo Destruidor Essa palavra Que eu gostaria Que eu gostaria Que ficasse No seu coração Agora Meu irmão Minha irmã Você pensasse nisso Trouxesse essa palavra Pra realidade Agora Vamos acordar Enquanto há tempo Que a coisa Está piorando A doença Está lastrando Mais de setenta E tantos mortos Setenta E cinco Mil mortes E muita gente Brincando E Jesus Continuando A dizer Ouçam-me Ouçam-me A pessoa Procurando O ai A destruição As dores A morte O choro As lágrimas Vamos ouvir Jesus Vamos ouvir A vida Amém Aleluia Pode falar Aleluia Pode escutar Aleluia Pode escutar Aleluia Pode escutar Preciso escutar A nova palavra Depois proclamar Teu reino de amor Requer o que fez O teu evangelho Vou lançar Meu irmão Minha irmã Vamos então As nossas orações Como eu sempre falo A oração É um grande exercício De abertura A vontade De Deus E eu rezo Pra quê? Rezo pra expressar Que eu estou aberto Aquilo que Deus Quer de mim Oração Não é uma Uma vara Que eu cutuco A Deus Pra Deus Fazer as coisas Que eu quero Não Oração É um exercício Que me abre A vontade De Deus Me torna Mais acolhedor As propostas De vida Que nós Não sejamos Coração Duro Como Nesse trecho Agora Que nós vamos ver É Desses capítulos Doze Onze e doze De Mateus Pessoas Resistentes Pessoas Opositoras Pessoas Querendo Perseguir E matar Jesus Chega Nesse ponto As vezes A rejeição É tão Violenta Que se chega A esse ponto Mesmo De agredir Eu tô vendo Gente aí Sai no tapa Mesmo Com os Outros Por quê? Porque não Quer seguir As normas Da vida Coração Duro Eu quero Rezar Hoje Que vocês Me ajudem A orar Pelas pessoas De coração Duro Pessoas Que não Enxergam Além Da sua Prepotência Da sua Arrogância Cegas Que o senhor Possa Tocar Nessas Pessoas Ó Pai Para que as Pessoas Possam Colaborar Mais Com as Orientações Da saúde Nós Queremos Viver Que esse Povo Não Espere Que a Morte Comunique Para eles O perigo Não Que eles Possam Ouvir Antes Vamos Prevenir Tantos Ais Tantas Dores Tantas Tristezas Quantas Famílias Estão Agora Enquanto Nós Estamos Falando Nesse Momento Quantas Famílias Estão Sofrendo Esfaceladas Destruídas Totalmente E muitas Vezes A gente Fala Não tem Nada A ver Comigo Será Que não Amanhã Pode estar Chegando Na sua Porta Ou na Sua Própria Vida Vão prevenir As dores Ai 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 Vamos prevenir Isso Aí Eu gostaria Hoje De colocar Nas Nas Orações A família De um Rapaz De 21 Anos 21 Anos Que Que morreu Afogado Lá no Rio São Francisco Lá em Caninhanha O nome dele É Daniel Nobre Rapaz Cheio De vida Como a família Está agora Tem estrelas Que passam Muito rápido Mas elas Deixam Brilho É assim Não importa Quantidade De tempo Que vive Aqui Mas se a gente Deixar Brilho Valeu A pena A vida Da gente Valeu A pena O Daniel Ter nascido Uma estrela Que passou Rápido Deixou Muita luz Vamos agradecer A Deus Também Pelo aniversário De casamento Do João Batista E da Lúcia Esses dois Amicíssimos Nossos Ambos comprometidos Com a fé Com a palavra De Deus Estão fazendo 36 anos De vida Matrimonial Lembrando também Dos dois filhos Deles E suas Respectivas Esposa Namorada O Ramon E Rodolfo Alegria De De ter essa família Como amiga Enfim Meu irmão Minha irmã Tantas coisas Que a gente Gostaria De Acolher Em oração Mas coloquemos Todas elas Nas mãos De Deus Que ele conhece Tudo que está acontecendo Pois Jesus Cristo Vosso Filho Ó Pai Que vive e reina Na unidade Do Espírito Santo O Senhor Aleluia Pode escutar Aleluia Pode escutar Aleluia Pode escutar Aleluia Pode escutar O céu passará E a terra também Porém Tua palavra Para chamar Escançará Senhor Que recebe A nova Do Reino A glória A verdade Que libertará Aleluia Pode escutar Aleluia Pode escutar Aleluia Pode escutar Aleluia Pode escutar Aleluia Pode falar Sempre Senhor Nós queremos escutar O Senhor Não vamos escutar Outras coisas Outras vozes Outras orientações Vale a pena Ouvir o Senhor Coloquemos então Diante de Deus Nossa oração final Alimentados Por essa palavra Nós vos pedimos Ó Deus Que cresça em nós A vossa salvação Cada vez que celebramos Este mistério Por Cristo Nosso Senhor Palavra de Deus A palavra do Evangelho É o mistério Revelado Aqueles Que se abrem a ela Por isso é mistério Também Meu irmão Minha irmã O pessoal da paróquia Santo Afonso Dia primeiro É dia de Santo Afonso Dia primeiro Dia de agosto Nós vamos ter a missa Aí na paróquia Na igreja Porém Nisso é sem povo Não podemos Temos que seguir as normas Temos que ouvir A voz da vida A TV Horizonte E a Rádio América Estão propondo A transmissão Só que essa transmissão Como nós sabemos Ela não é barata O ano passado Ficou em 6 mil Esse ano Por causa Da pandemia E tudo mais Eles estão fazendo Por 3 e pouco 3 e 500 Isso que pode Até diminuir Se quiser Se você souber Se você souber De alguma Alguma empresa Alguma microempresa Microempresa Porque Nossa região Não tem empresários Tem Dono de padaria Enfim Se alguém souber Nos ajudar Não Vamos transmitir A missa Pela televisão E eu quero ajudar Então Pode procurar lá A secretaria Pode ligar lá Para o Nayson Na secretaria Viu E a gente agradece Então Quem quiser fazer Esse tipo de Propaganda Para a gente Veiculando Essa proposta Viu E lembrando Que Quem ajudar Vai ser A empresa Receberá As propagandas De promoção Durante o tempo Que estiver Anunciando Viu O patrocínio Tá bom Então Vai receber A divulgação Pelo rádio E pela televisão Muito bem Vamos receber A bênção Do Senhor O Senhor Esteja Convosco Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Desça essa bênção Sobre todos E todas E permaneça Para sempre Amém E até amanhã Na graça De Deus Aleluia 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 Pode Estou Aleluia